o pessoal a pep cunha aqui na gate ouro para pep o sdt na gate ou tá se livrando desse padrão aqui ombro cabeça a ombro que ela parecia que estava desenhando com uma similaridade movimentacional se a gente perdesse esse fundo aqui em 12.050 agora tá 16 975 a máxima de todos os tempos foi 44 900 Alguém algumas ele chegou a bater 45.000 com cinco zeros depois do ponto mas a gente perdendo esse padrão aqui que faria que faria o desenho desse segundo ombro aqui ó abre o flanco para a gente criar uma figura triangular aqui de acumulação até porque ela vai entrar para dentro da nuvem o grande fator é que é o que provavelmente vai alterar e muito comportamento gráfico da pep cunha vou até tirar esse ombro cabeça ombro gigante aqui porque já perdeu a vigência o grande fator é o mercado de futuros muitas plataformas é criaram é o contrato de futuro perpétuo é da pep cunha contendo a pep cunha como ativo subjacente então tem paredes de compra e venda no sentido long short defendendo o preço da pep cunha então é muito provável que agora o preço seja definido pelo mercado de futuros isso aqui provavelmente vai evoluir numa cunha triangular até porque a gente tá entrando para dentro da nuvem depois a gente vai ver qual vai ser a movimentação gráfica que ela vai protagonizar agora a gente provavelmente está desenhando aqui uma acumulação vai que já impulsionou para dentro da nuvem é o segundo que ando aqui que entra para dentro da nuvem no seis horas não estou no quatro horas desculpa a mediana do canal de keltner é a nossa resistência mais impactante na altura de 17.300 agora tá 17.050 ela fez a máxima de todos os tempos ali próximo de 45 mil fica no radar a possibilidade de ficar dela sedimentar o market cap num patamar de centenas de milhões de dólares como tá agora deixa eu ver qual é o market cap atual da pep cunha e agora tá 664 milhões de dólares é bem provável que com as paredes de de compra e venda no mercado de futuros ela estabilize o market cap dela e vire um ativo puramente especulativo na projeção a nebulosidade avermelhada tá perdendo espessura e o que indica que vai se criar é muito em breve um impasse entre compradores e vendedores daqui a pouco eu volto vou fazer é ter o gás da rede etéreo vou fazer bairros com em pouca dóticos ama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco